Música Existem mais de 60 tipos de carrapatos, e eles podem causar diversas doenças, sendo que as mais conhecidas são a doença de Lime, mais comum nos Estados Unidos e a Europa, e a febre maculosa brasileira, também conhecida como doença do carrapato. Música As duas doenças são graves, e necessitam de tratamento com antibióticos, porque são graves, e as bactérias podem chegar à corrente sanguínea, e se espalhar por todo o corpo, e causar falência dos órgãos e sistemas. Música Por isso, é importante diagnosticar a doença, o quanto antes para iniciar o uso de antibióticos indicados pelo médico, para prevenir as graves complicações, que estas doenças podem trazer como parada respiratória, por exemplo. Música Carrapato estrela causador da febre, maculosa febre M-A-C-U-L-O-S-A doença do carrapato, cientificamente chamada febre maculosa, é uma infecção causada pela B-A-C-T-E acento agudo R-I-A-R-I-T-C-I-A-R-I-T-C-I presente no carrapato estrela, que pode afetar o ser humano, mas neste caso é necessário, que o carrapato esteja aderido à pele por mais de 4 horas. Música Esta doença é acento agudo grave, e pode levar à morte em poucos dias, se não for devidamente tratada. Música Saiba os sintomas, transmissão e tratamento da febre maculosa, a doença do carrapato mais comum no Brasil. Música Doença de L-Y-M e a doença de L-I-M afeta a América do Norte, especialmente os Estados Unidos da América, e também a Europa, é transmitida pelo carrapato Echodes, sendo a bactéria causadora da doença, a BA CTE acento agudo R e a Borrelia burgdorferi, que causa reação local com inchaço e vermelhidão. Música No entanto, a bactéria pode chegar aos órgãos causando graves complicações, que podem levar à morte, se o carrapato não for retirado do local, e se o uso de antibióticos, não for iniciado logo no início do surgimento dos sintomas. Saiba mais sobre os sintomas e tratamento da doença de Lyme, a doença do carrapato mais comum nos Estados Unidos da América e na Europa. As principais diferenças entre a doença de Lyme e a febre maculosa são dois pontos febre maculosa a doença de Lyme causador carrapato estrela carrapato e xo ds da mini bactéria envolvida ariquetícia riquetícia borrelia burgdorferi locais mais afetados Brasil, Estados Unidos da América, México, Canadá, Panamá, Costa Rica e Uá, Suécia, Áustria, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Croácia Como tirar o carrapato da pele? A melhor forma de evitar estas doenças é não ter contato com o carrapato, mas caso o carrapato fique colado na pele, para diminuir o risco de ser contaminado, Deve-se ter muito cuidado na hora de tirar A forma correta de tirar o carrapato da pele é usar uma pinça para segurar o animal e depois lavar a pele com água e sabonete Não é recomendado usar as mãos, torcer, nem esmagar o carrapato, também não deve ser usado os produtos como álcool ou fogo Os sinais de AL e RTA após tirar o carrapato da pele Os sintomas podem surgir até 14 dias depois, por isso deve-se ir ao pronto-socorro Se surgirem sintomas como febre, enjoo, vômito, dor de cabeça, manchas vermelhas na pele